A semana começou e com ela o início da contagem regressiva para o Dia das Mães. Celebrada no Brasil sempre no segundo domingo de maio, neste ano a data vai ser comemorada de um jeitinho diferente. É que por causa do isolamento social, alguns filhos vão ter que passar a data distante das mães, enquanto outros estão aproveitando ainda mais a companhia delas dentro de casa. E você sabe como conhecer essas histórias? A partir de agora, na série especial Mães na Quarentena. Esse é o Heitor, de dois anos, filho de Giuseppe e Taina Guimarães. Olhando para a animação da criança, nem dá para imaginar que sua rotina foi alterada. Diante de tudo isso que estamos vivendo, viemos a ter que mudar a nossa rotina. Rotina é essa que influenciou principalmente a do nosso filho, que de certa forma acaba sendo a pessoa mais afetada com tudo isso, por ter que realmente a sua vida toda transformada. Nos primeiros dias foi tudo muito maravilhoso, né? Tendo papai e mamãe participando de todas as atividades a todo momento. Mas com o passar do tempo foi batendo aquela saudade daquela liberdade, né? Que ele já era acostumado. Então, ir passear na casa da vovó, passear na quadra, jogar bola com o papai, passear ao ar livre, parquinhos, toda essa rotina dele foi mudada. Então, ele começou a sentir muita saudade disso. E aí foi que veio a necessidade de começarmos a adaptar, né? A criar novas brincadeiras. Desde o tapete da sala, que começa a voar, até as brincadeiras mais lúdicas para poder estar estimulando o aprendizado. Taina sabe mesmo que o Dia das Mães de 2020, com Dona Ednalva, a vovó de Heitor, será diferente por um motivo especial. Esse Dia das Mães será muito diferente. Nós vamos ter que manter o isolamento social. Teremos que dar os beijos, os abraços das vovós pela tela de um celular. Mas com uma certeza. É que nós estamos fazendo tudo isso pela saúde e pela vida, principalmente delas. E eu, como mãe, filha e profissional de saúde, peço a todos vocês, fiquem em casa, para que poucas mães chorem e que muitos filhos tenham a oportunidade de usufruir o verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor de mãe. Que todos tenham o Feliz Dia das Mães, que nós possamos ter consciência e fé, que tudo isso vai passar. E que o melhor abraço, o abraço mais gostoso é aquele que a gente recebe dos nossos filhos.